Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo, que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim, porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil, que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo, que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim, porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo, que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim, porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil, que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo, que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim, porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil, que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo, que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim, porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil, que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo, que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim, porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil, que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo, que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim, porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil, que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo, que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim, porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil, que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo, que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim, porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim. hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil. Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil. Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil. Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu sonho com os números da Loto Fácil. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil. Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça. Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil. Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil. Eu ganhei sozinho a Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil. Eu sou muito abençoado. A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil. O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer. Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil Hoje o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sorteio que eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sorteio que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil Hoje o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz Porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada Porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo Que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim Porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado Que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo Por ter acertado os números da Loto Fácil Sozinho Deus é tão bom comigo Que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte Porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus era tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz Porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada Porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo Que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim Porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado Que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo Por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo Que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte Porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz Porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada Porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo Que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim Porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado Que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo Por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo Que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte Porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz Porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada Porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo Que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim Porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado Que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo Por ter acertado os números da Loto Fácil Sozinho Deus é tão bom comigo Que me permitiu ganhar esse prêmio milionário Na Loto Fácil Eu tenho sorte Porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz Porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada Porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo Que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim Porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado Que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo Por ter acertado os números da Loto Fácil Sozinho Deus é tão bom comigo Que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte Porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz Porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada Porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo Que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim Porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado Que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo Por ter acertado os números da Loto Fácil Sozinho Deus é tão bom comigo Que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte Porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sorteio que eu ganhei na Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sorteio que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada Porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo Que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim Porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado Que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo Que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte Porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus era tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou o que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil, eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil, eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz, a minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo, que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico, porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim, porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil, eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz, a minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo, que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sorri, porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim, porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado, eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo, que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sorri, porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim, porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz Porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada Porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo Que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim Porque a Loto Fácil mudou A minha vida Eu sou tão abençoado Que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo Por ter acertado os números da Loto Fácil Eu sou sozinho Deus é tão bom comigo Que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte Porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus era tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus era tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz Porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada Porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo Que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim Porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado Que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo Por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo Que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte Porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou o ganho da Loto Fácil Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz Porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada Porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo Que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância Porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim Porque a Loto Fácil mudou A minha vida Eu sou tão abençoado Que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo Por ter acertado os números da Loto Fácil Eu sou sozinho Deus é tão bom comigo Que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte Porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sorteio que eu ganhei na Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sorteio que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus era tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Eu sou sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus era tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sorri porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou o ganho da Loto Fácil Eu sou sortudo por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil Que eu nem sei o que fazer Eu sou o ganhador da Loto Fácil Eu acertei todas as dezenas da Loto Fácil Eu sou muito grato por ter acertado os números da Loto Fácil Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Loto Fácil Quem diria que eu ganharia na Loto Fácil, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Fácil Eu sonho com os números da Loto Fácil O universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo Por isso eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Loto Fácil Eu sou tão sortudo que eu acertei na Loto Fácil na cabeça Eu sou rico porque eu ganhei na Loto Fácil Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Fácil Eu vivo bem assim porque a Loto Fácil mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da história da Loto Fácil Eu ganhei sozinho a Loto Fácil Eu sou muito abençoado Eu sou muito sortudo por ter acertado os números da Loto Fácil sozinho Deus era tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Fácil Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Fácil Eu sou muito abençoado A Loto Fácil mudou a minha vida com esse prêmio milionário Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Fácil Eu posso dar tudo o que a minha família quer Porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Fácil Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Loto Fácil O meu prêmio da Loto Fácil me permite ter essa vida luxuosa Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que hoje meu dinheiro trabalha para mim Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Fácil que eu nem sei o que fazer O que eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil que eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Eu tenho tanto dinheiro na Loto Fácil que eu ganhei tanto dinheiro na Loto Fácil Legenda Adriana Zanotto